O segundo tema que eu quero tratar hoje é a reunião de dia 5 de novembro. Dia 5 de novembro, outra semana de março, eu quero chamar para o presidente do parlamento, o senhor Raymond Camperveen, para estar em parlamento por reunião pública com o título N-Mengen N-O-M. Essa aqui é a minha reunião de dia 4 de outubro. Essa aqui é a reunião em Mengen N-O-M, que é o metimento do Ministério Público, é uma petição de Marisol Trump e Miguel Manzur e Aquanet Gunn. Eu quero chamar essa petição aqui, porque eu quero chamar para o Ministério Público, e eu quero chamar especificamente, ao menos da imprensa, e eu quero chamar especificamente no caso do diretor do departamento de DIP, com o nome da Ministério Público de Investigação. Eu sou uma reação na imprensa e me indicar, mirando que não estava com o processo, eu quero ir para a reunião imediatamente para o parlamento da Cura SES, e, por certo, o parlamentar, eu quero chamar aqui no mês, não estava na Rúba, no momento, eu, com a pedir reunião, e me reação na imprensa e agora para me indicar que não estou em um metimento do Ministério Público. Não estou referindo uma carta ao Ministério Público, a manda com o bairro, e tem a carta ao Ministério Público para começar a informar que é a ser a investigação de uma pessoa. Eu vou começar a boquear para o Ministério Público a ser a investigação, mas também a imprensa com uma meta, que uma meta de uma investigação será, mas, em todo caso, a minha reação é de aí, mas explica como não há meta, não há meta, não há meta, não há meta, não há por meta e nenhum renda por meta do Ministério Público a sua investigação. E tem tempo para o politico aqui, seguro, como se respeita o Ministério Público, e não há falta de respeito no Ministério Público a sua forma aqui. Como é isso aqui, mas não há mais uma coisa, se eu posso colocar no Ministério Público, eu posso, por exemplo, que o Glambert, o caso, eu vou tratar mais com o caso de Marisol. Mas, sobre a nossa, o que Marisol trova um sospechoso de investigação, e não há jamais convidado a beber cofé na nossa pesquisa. Agora, com o Glambert, o Glambert Cruz, o que o Glambert era um sospechoso de investigação, um pai, um antemar do ganho, um buio e um bom. Se eu posso colocar de verdade, eu posso colocar, mas não posso colocar, 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 mas, naturalmente, é mais bem sarcástico, eu sei que eu posso procurar por outro tratamento. Mas, em todo caso, dia 5 de novembro, outro se manja a março, eu coloquei, com a outra prova, para me procurar como não há, nem está, nem o, nem por me, no Ministério Público. Sin embargo, não sei também, que verdade não é importante mais para o Parlamento aqui. Se eu não soube, no caso de Andy Cruz, que vai que verdade, que não vai acontecer com ele, não vai acontecer com ele. Não sei também, que nem quanto prova vai acontecer com ele, se não está contando para o Parlamento aqui, sua maioria, se eu não soube no caso de Andy Cruz, que vai que tu prova de acontecer com ele, e assim mesmo, não vai acontecer. Não sei também, que eu faço o correto, não é importante mais para o Parlamento aqui, mas sobre o caso de Andy Cruz, eu faço o correto, a investigar, a suspender, a retirar, a entregar queijo, e toque na bolha a sua cabeça. Que não sei, com o Parlamento, sua maioria aqui, que pensa, hoje em dia, e nós escutamos, não vai acontecer com ele, que 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 vai acontecer com ele, não sei, que emoção de desconfiança contra a minha pessoa, que vai acontecer com ele? que vai acontecer com ele? Não se vai acompanhando com isso aqui. Houve pedido no fim de semana, 30 casos de gente, e diz que não tinha Jesus que estava para Bahámi, chamar-se outro semana. Pois não sabe o que espera a nós. Mas sem medo, mas sempre nos avisa que a verdade nos delante, nos trabalha e nos defende nos mesmos.